Olá meus amigos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, eu estava de boa aqui na Lagoa quando eu abro o meu YouTube e recebo a notificação desse vídeo lindo e maravilhoso que a gente vai assistir hoje do canal Fábrica de Idiotas, que é o Pop Playtime capítulo 3 da zoeira. E pra quem já conhece o Fábrica de Idiotas, tá ligado que o conteúdo é brabíssimo demais. Mas pra quem mora numa caverna, o canal Fábrica de Idiotas é um canal focado na zoeira, no humor. E que eles trabalham com conteúdos muito bem editados nessa pegada sobre mascote orros. Então se você gosta de Five Nights at Freddy's, Pop Playtime e entre outros joguinhos aí, dá uma conferida lá no canal deles que com certeza deve ter alguma coisa que você vai gostar demais. E no passado a gente já assistiu tanto o capítulo 1 de Pop Playtime e o capítulo 2 também e Five Nights at Freddy's. Mas o foco aqui é Pop Playtime e eles lançaram esse capítulo 3, que é claro que eu tô ansioso demais pra dar uma conferida. Então já confere se você também já é inscrito aqui no canal, o YouTube está tirando todas as inscrições da galera. Tá difícil, tá difícil demais, mas uma hora a gente vai engatar de novo. É complicado, mas eu preciso do apoio de vocês. Se você gosta de Pop Playtime, Five Nights at Freddy's, lançamentos, jogos em geral, reacts, uma bagunça toda, mano. Dá uma chance pra gente, se inscreve, ative as notificações pra não perder nada. Vamos lá pessoal, vamos começar então esse react de hoje. Vambora! Alguém pode me ajudar a estrelar Pop Playtime e eu tento no iOtuber, mas não deu. Pop Playtime é chapter 3, a marca nam do Carnip. Quê? Pop Playtime e come meu... Sim! Quem? Exatamente. Joga Pop Playtime 3. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! O Huggy Wuggy caindo foi a melhor coisa que eu vi hoje, cara. Pop Playtime. Ah, crianças de 32 anos e iOtubers de... Beleza, catnap. Você vai precisar... De uma indireta aí. O cara simplesmente me descartou igual meus pais quando eu fiz 18 anos. Agora saiam da porra da minha frente. Vixe, meu irmão. As paredes estão fechando. Acho que isso não é um bom sinal. Ai, corre! Ai, meu Jesus amado. Não tô conseguindo subir. É só dar um double job. Aaaaaaah! Double jump. Hahaha, Luan Gameplay. Ué, morreu! Ué, morreu! Vou ter que aplicar a técnica do Miranha. Vai cair. Ai, Bolsonaro! Rapaziada, eu tenho uma teoria. Mas não sei se vocês vão concordar. É só dar um pouco mais. Não sei se vocês vão concordar. Não sei se vocês vão concordar. Por que vocês vão ouvir? Na primeira vez que vocês vão concordar. Com certeza. Caraca, eu nunca tinha notado O tamanho do rabão do catnap Hum, lá ele, uxi, como assim? Nossa, quem nunca morreu nisso, cara? Não se preocupe, você não foi o único, tá? Todo mundo morre desse jeito Suspeito Mama Então foi aqui que aquele safado me arrastou Desgraçado Yakuza Raspei o pinto todo no concreto Gente, me disseram que as fitas agora estão em português Vamos ver se isso é real ou fake É fake É fake O Carlinhos é o maior apostador de todos os tempos O Carlinhos aposta no Sabo e Money Mano, peraí, eu tenho que pesquisar sobre esse negócio de Carlinhos Eu não sei nem se vocês precisam fazer isso Até que eu comecei, o YouTube até me recomendou uma parada sobre isso Mas eu vi que O que é Carlinhos, cara? Na moral, mano Tenho até medo de pesquisar esse negócio aí, mano É muito louco O Carlinhos é o maior apostador de todos os tempos O Carlinhos aposta no Sabo e Money O Carlinhos ganhou dos mil e cinquenta reais no Sabo e Money Oxe, quem poderia estar me ligando nesse fim de mundo? Mario Games Espero que não seja outro presidiário se passando pelo meu banco E ele tava jogando versão mobile Tá me ouvindo? Você parece bem perdido Eu não quero que você morra Então, vou te ajudar Oi, amigo Não entendo sua língua Eu sou brasileiro Mano Eu esperava que fosse fazer essa ligação Com certeza o Haluka era a última delas Dá só uma olhada Fecha esses tubos aí na parte de trás da parede Pronto? Você pode usar essa bateria pra abrir a porta Eu acho que eu sou o único cidadão assim Que trabalha com internet E que não manja nada dessa pessoa aqui Não entendo nada E também não quero saber Entenda bem É porque eu sei que é mais uma treta de internet E que no final não vai dar em nada Não dá em nada É só um entretenimento Mais um entretenimento da internet E que no fim Só quem sai ganhando sempre sabe quem é Ela Ela que sai ganhando Pode ver que tá com milhares de inscritos novos Seguidores E se brincar até mesmo dinheiro Vamos assistir nosso vídeo Que a gente ganha muito mais Pior que a porta realmente abriu Chocada de mestre Vira e membro Tá Que mano? Como assim irmão? Canal de família aqui? Na verdade sim Eu estou de veras furioso Eu salvei a Poppy E no final ela me traiu Mas agora ela tá muito ferrada Pois eu finalmente voltei E comigo trago toda a destruição de Olimpo Caralho fudiu Aff Tava bom demais pra ser verdade Eu não gosto dessas partes de quebra-cabeça Tudo que elas fazem é mostrar pra vocês Do quanto eu sou burro É Eu tenho uma reclamação pra fazer aqui No começo do capítulo tava muito bom Mas do meio pro fim Começou a aparecer muito quebra-cabeça Que Eu só me lembrei de Gata No off-bamba nesse ponto Cara Eu acho que foi meio exagerado Do meio pro fim Só acho Se você concorda Comenta aí embaixo Tá bom? Não me matem É a minha gameplay Eu acho que ele pegou a minha gameplay Que ele só pode ser eu jogando Cara Não tem que passar É eu É eu Todinho Cara Eu demoro muito Entenda a música Resident Evil aqui Melhor jogo Vocês não vão acreditar nessa descoberta que eu fiz Caneta Azul Luan Gameplay Não falei pra vocês? Eu sou o maior fã do Caneta Azul Você tá por fora, mano A Cleide gosta de usar vestido bem curto Que parada mais estranha Construíram um berçário embaixo de uma fábrica de brinquedos possuídos Uma estátua comunista Eita, mas que lugarzinho mais sem graça, viu, mano? Tô achando que o visual é muito infantil Opa O que será que esse botão faz? Oi Eu sou o Bob Berrach Quer saber o quanto eu te amo? Quem? Nem ferrando meu irmãozinho Ganhamos uma mão nova Agora eu sou o cara mais feliz do mundo Na real Isso aqui é um reflexo muito De quem não acompanha Pop Playtime E uma pessoa casual jogando Pop Playtime Que eu acredito que a maioria da galera Streamers principalmente Que não acompanha Deve ter ficado mais ou menos que nem essa moça Ficou aqui no vídeo, mano Enquanto eu Eu tava igual o Speed aqui, cara Nossa senhora Como a... Eu tava zoando, mano Gostei demais Só não zoando tanto assim Que nem esse carinha tá no vídeo Vou até tentar fazer isso depois, hein? Eu tinha esquecido como esse jogo gosta de enfiar minigames de panzols na nossa bunda É Receba a inteligência Cara, é muito bom esse vídeo desses pastores, cara Não todos, tá? Até o final do ano, eu me mato Ah, é Bora finalmente produzir Exato Zóio Meter o áudio do zóio Não o cara O cara ali é outra pessoa SMzinho Nordeste aqui Representando Mais um dia aqui no Nordeste Cara, eu acho que eu sou o único ser humano que nunca jogou Red Dead The Redations Na vida Aparece que eu estou bem Mas eu sinto que algo de errado não está certo Meu Deus Eu não tenho mães O rapaz que casa mais esquisito Nossa, esse grito Parece que eu tô andando em um labirinto Não é possível Cara, eu gosto muito desses efeitos sonoros, velho Eu acho que aquele gás que eu inalei tá me causando alucinações O maior susto que eu tomei nesse jogo foi aí, ó O Corinthians Não, 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 pago legal Cara, o meu susto ali foi de... Eu deixei meu coração nessa live, cara, né? Minha alma ficou nessa live aí, cara Minha alma ficou nessa live Não vou nem perguntar que eu acho que você não sabe quem é aquele cara de espada ali, né? Eu acredito que ninguém nesse canal deve saber Melhor série da Netflix Meu Deus Essa desgraça de Hanguangui saiu de dentro do cu do diabo Nossa Não, por favor, não Tanto potencial perdido Ah, mano Ah, mano O vídeo acabou, mano Eu quero mais Eu quero mais Bom, meus amigos Esse aqui foi, então, o vídeo do Fábrica de Idiotas Capítulo 3 de Pop Playtime da zoeira Ainda vem mais zoeira pela frente Então se liguem no canal dos caras, tá? Link na descrição E mais uma vez Obrigado aos meninos do Fábrica de Idiotas Por esse conteúdo brabo demais, tá bom? Valeu demais, meus queridos E vocês Obrigado a todo mundo que assistiu Um forte abraço Até nosso próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau